Esse, esse é o Salatiel, caralho só lança as braba Esse é o DT, já tá doido no toque do Matela É o pique, pega a visão piranha Só gangues tem menor Putaria puta, putaria puta, putaria puta Putaria puta, putaria puta Bato que taco de doer o saco, na tua buceta caralho Bato que taco de doer o saco, na tua buceta caralho Bato que taco de doer o saco, na tua buceta caralho Pumadão de baseado Bato que taco de doer o saco, na tua buceta caralho Não fica com dó, bota essa porra, pô arrepento Não fica com dor, bota por quê? Na na tua porceta Caralho de mar, tanto que ta com te no Eu S非 Na na tua porceta Caralho de mar, tanto que ta com te no Eu S非 Na na tua porceta Caralho de mar,o Vrvo Vrvo Muu aggressivelyulate o mar, tão que ta com te no Eu Ss Lalo mais dá um de passe To que ta com te but SARA O CIDAPO DE MAR,Tämä obs6 Que ta com te but Lars Tomadão de base